Aquele que recebe a pessoa que fala da palavra verdadeira de Deus, aquele que recebe um de nós, fala direto, aquele que recebe um de nós da verdadeira igreja, como profeta que é. O que é profeta? Aquela pessoa que fica adivinhando o futuro? Não, não, isso aí é a Globo que faz essas besteiras, não é. Nunca foi. Profeta é aquele que fala a palavra de Deus, aquele que traz a palavra de Deus para outra pessoa. É isso, está certo? Então, meus irmãos, nós que estamos falando de Deus, aqueles que nos receberem bem, ótimo, maravilha. Não é ficar com bandinha de música, tapetinho vermelho e florzinha, não é isso que eu estou falando. É receber com educação, com fé, com respeito, que nós somos de Deus e estamos falando da palavra de Deus. Maravilha! Essa pessoa terá, então, o mesmo merecimento que nós que estamos pregando. Mas aquela pessoa que nos perseguir por isso, essa terá o inferno. É isso que o Senhor está prometendo para aqueles que perseguem aqueles que são dele. Para aqueles que perseguem o povo escolhido, é isso que eles terão, o inferno para eles. Porque são instrumentos do diabo para nos perseguir. São instrumentos do demônio para tentar nos perder. Então, o que você espera? Espera que eles vão para o céu? Claro que não, vão para o inferno. É o que Jesus falou para o Pilatos. Está certo? Aqueles que me entregaram a vós, o pecado deles é maior. Ele não falou que o Pilatos não tinha pecado. Ele não disse isso. Ele disse que o pecado dos outros é maior que o seu, mas você tem também. Isso é o que ele falou. É isso que quer dizer aquela frase que Jesus falou para o Pilatos. É por isso que, na sequência, ele fica apavorado, desesperado, tentando libertar Jesus. Mas a mulher dele falando para ele, não se meta com esse justo, que essa noite sofri muito insonho por causa dele, o homem ficou apavorado. Não teve força suficiente para aquilo que o Senhor mostrou para ele, ele simplesmente bancar, briga e falar, mas não vou mandar crucificar. Não vou mandar. E vocês não põem a mão nele porque vocês não têm nada contra ele. Fofoqueiros, futuqueiros, assassinos. Era isso que ele tinha que fazer. Então, o seu pecado... Aí tem gente que fala assim, Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo é assim, Judas está... Eu li isso daí, não estou inventando não, tá? Judas está no céu porque se não fosse por ele, Jesus não teria morrido na cruz, não teria salvo o mundo. Ah, é piada, né? É muita piada para o gosto, né? Mas é muita piada. É assim, gente que é do demônio para falar um negócio desse. Essa história tem anos, já que eu li esse artigo. Quando eu li a jornal, é um absurdo. É assim, uma heresia total. Nada disso. Está no inferno. Judas está no inferno também. Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos fé no Senhor e vamos cumprir a nossa missão. Aquele que recebe bem a palavra do Senhor que nós levamos a ela, essa pessoa está no caminho da salvação. É uma pessoa que nos ajuda. Ela também tem os méritos da nossa obra. Porque, afinal, ajudou a obra de Deus, tem os mesmos méritos. Se eu não consigo fazer sem a ajuda sua e você está me ajudando, o mérito não é só meu, o mérito é seu também, porque me ajudou na obra de Deus. Você entende como é que funciona a matemática do céu? É assim. A lógica de Deus é essa. Agora, se o indivíduo me persegue, me censura, acaba com o meu canal, quer deletar o meu canal de qualquer jeito, não distribui os vídeos, não deixa a palavra do Senhor, a verdade revelada chegar para as pessoas, bom, ele está querendo o quê? É inferno, porque ele está trabalhando para o diabo. Ele não está me boicotando, professor Emílio, quem sou eu, queria ser artista, agora aparecer por aí, não é nada disso. Ele está boicotando um pregador da palavra de Deus, então é inferno direto para essa pessoa. Direto, sem escala. É bom se arrepender, desbloquear o canal e é bom realmente antes que comece a acontecer pior, porque será castigado, já começa aqui na Terra. E eu não estou jogando praga em ninguém, não. É o Senhor que está falando. Tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos fé e coragem, sejamos homens e mulheres de Deus, andando sobre a terra com a autoridade que o Senhor nos revestiu, de verdadeira igreja católica apostólica romana, que está aí pregando a palavra do Senhor e a boa nova, Jesus está voltando e está logo aí no final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.